Esse que você viu aí é o Popô. Está jogando o Corinthians com o Alemão. Outra vez Robert Renan. O jogo contra o São, contra o Resende na primeira rodada. Várias seleções de base do Brasil. Mas ainda é que principal jogando como lateral esquerdo, né? Aqui na Copinha ele é meio campista. Matheus Araújo recuando para o Robert Renan. Intentativa do lançamento aqui na esquerda. Kevin. E paulance o Mandaka. Robert Renan. Tem o Alemão para sair jogando curtinho ali, mas aberto. Alemão com Robert Renan. Reginaldo. Apertou para cima dele aqui. Tentou tomar a bola o Maranhão. O Corinthians continua com ela. É, aí será dupla. Até o narrador que não é comentarista vai se intrometer na história. Alemão. De novo para o Robert Renan. Quase oito minutos do primeiro tempo em São José dos Campos. Jogos do Biro Biro. A camisa corintiana. A cabeleira do Guilherme Biro. Ficar com a bola. Foi desarmado ali pelo Maranhão sem falta a segunda arbitragem. E aí bateu para frente o Robert Renan. Vem. Robert Renan. O São José com um. E o River vai ficar com os primeiros de cada chave, né? O Corinthians poderia ser ultrapassado pelo Rezende na última rodada, caso perdesse para o São José. Mas não seria ultrapassado nem pelo São José. Não vai mais. Assim o estádio do futebol vai ser transformado em um outro tipo de complexo. Conseguindo girar a cabeça. Faz o toque à frente para o Patrick. Bola muito comprida. Dividiu com ele o Robert Renan. Cobrança do escanteio para o Léo Maná. Vem. Bola alta na segunda trave. Subiu o Mandaka. Cabeceou para o meio. E a finalização do Robert Renan. Desvia na zaga do River. É outro escanteio. Porque eu não entendi a minha própria letra. Então parabéns para mim. 590 jogos do Birubiru. Já entregou de volta para ele o alemão. Robert Renan. Férias agora assistindo a gente. Uma citação. Uma transmissão da Renata Silveira. Você vai saber quem foi o eleito da primeira rodada. Mandaka. Robert Renan. Alemão. Deu para ver aqui na parte de baixo do vídeo o Rodrigo Varanda. Está se preparando para entrar já já. Felipe Augusto, autor do gol corintiano no primeiro tempo. Robert Renan. Vai iniciando a jogada do ataque. Já se recompõe a defesa do River. O Corinthians recomeça. Robert Renan. Acabou de entrar. Alemão. Robert Renan. Jogando por dentro ali com o Vitor. De novo Robert Renan. Alemão. Robert Renan. Então lançamento à frente na direção do Reginaldo. Apesar de todas as dificuldades para as informações. O especial é enorme. Ele vai tendo a oportunidade de mostrar serviço. O jogo tranquilo também tem isso, né? Classificação garantida e tal. Vamos ficar aí. Matheus Araújo. Robert Renan. Apertado pelo Caio Ribeiro. Do lado do Recife. E a quarta maior cidade do interior nordestino. Só fica atrás de Feira de Santana, de Campina Grande e de Caruaru. E aí ele... Em dois jogos garantindo a sua classificação. E deixando a confusão para a última rodada aí. Entrou no lugar do Léo Maná. Robert Renan. E o Corinthians. É para que o São José não vença o Corinthians. Um empate entre o Corinthians e o São José. O São José também tem a mesma situação, né? Tem que vencer. Também teria quatro. A gente iria para Saldrigoso. Para critério de desempate e tal. Não seria uma classificação garantida. Bateu enjoado na bola, Piro. Ele é muito bom jogador, né? Fizinho. A gente iria para o Brasil logo. Novo por si polícia. A gente iria a xa quebrou. Eu fico por si polícia. Eu fico até queita logo. Eu fico até queita logo. Eu fico até queita logo.